Boa noite, gente! Boa noite! Agora nós vamos fazer uma homenagem a Maria A Cerva, uma música da sécula 1 A banda que eu canto hoje atualmente Na dia 7 de Campolim também Vamos lá? A Cerva A Cerva A Cerva A Cerva Graça, rainha, meu signo, hoje sou vencedor Com a missão eu tive minha vocação Consigo que com sopa de nós a razão de viver Ao centro de guerra, pra te pedir Em uma vela muda, a bestia de verdade Com a missão eu tive minha vocação 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal